Nacionar o bonde, metedor de fogo Ataca metal, aço pra toda vida Copa do Joaquim aqui é só menor louco Na troca de tiro corre até pra cima Quem tiver peidando sai da frente e se esconde Joaquim tá puto e falou que é pra apertar O G3, o Zaka na frente do bonde Paga as 50 no alto pra eles não passar Um dia milhão, se quer problema então prepara Vai ter chuva de bala, bicho vai ganhar um montão Estura que vagabundo confunde com o Marra Só porque o Joaquim tem fama de boadão A gente tá mó pás, graças a Deus, melhor gestão ritmou Pra cima que o Zimão falou O Tamó pás, graças a Deus, melhor gestão ritmou É o FF, pô, pra cima que o Zimão falou A Tamó pás, graças a Deus, melhor gestão ritmou Pra cima que o Zimão falou Pra cima que o Zimão falou Pra cima que o Zimão falou Tropa do Falha, estrembado, fogueteiro Tropa da Coroa, criado DJ BR Esse é o Lucas Famosu, trem louco da internet Tropa do Joaquim aqui é só menor louco Na troca de tiro correta é pra cima Quem tiver peidando sai da frente e se esconde Joaquim tá puto e falou que é pra apertar O Jaco G3, o Zaka na frente do bonde Paga as 50 no alto pra eles não passar Um dia milhão, se quer problema então prepara Vai ter chuva de bala, bicho vai ganhar um montão Estura, estura que vagabundo confunde com o Marra Só porque o Joaquim tem fama de boadão A gente tá mó pás, graças a Deus, melhor gestão ritmou Pra cima que o Zimão falou O Tamó pás, graças a Deus, melhor gestão ritmou É o FF, pô, pra cima que o Zimão falou A Tamó pás, graças a Deus, melhor gestão ritmou Pra cima que o Zimão falou Pra cima que o Zimão falou Pra cima que o Zimão falou Roupa do falhão, estrela do fogueteiro Tropa da coroa, criança E aí, JBR Roupa do falhão, estrela do falhão Roupa do falhão